Bem-vindo ao canal Pada One Play e quem fala com vocês é o Pada One. E galera, vamos direto pra notícia. Ainda falando sobre a retrocompatibilidade do Playstation 5, que a galera tá indignada que não vai ter, né? Já falei aqui no outro vídeo, não vai ter retrocompatibilidade com o PS3, nem com o PS2, nem com o PS1. PS1 e PS2 eu até compreendo, você baixa na internet, tem emulador, etc, se você tiver PC, claro. Mas com o PS3 realmente mexeu um pouco chateado e o PS4 está confirmado. Só que tem um detalhe, PS4 vai ser só mídia digital, não, PS4, quer dizer, no PS5 não será só mídia digital que vai ser compatível com o PS4, né? Você também vai poder botar as mídias físicas, quer dizer, então ter os jogos em Blu-ray, você vai poder continuar usando. Isso é muito bom. Cara, isso é uma boa notícia, né? Uma excelente notícia. Isso aí foi divulgado pela conta oficial do Twitter da ASK Playstation. Não tem como ir, vamos botar aqui porque está tudo em japonês, cara. Mas vamos botar aqui na tela, quem souber japonês pode confirmar aí a notícia. A notícia foi dito isso. Assim, é claro que aí se você tem um problema, né? Se você é dono de um PS4, tem várias mídias físicas e você vai pegar o PS5 digital, lascou, você não vai conseguir jogar os seus jogos enquanto você tiver o PS4, né? Claro, se você tiver o PS4 você vai jogar, mas se você deixar de ter o PS4 ou vender, você não vai conseguir mais jogar. Então você vai ter que, obrigatoriamente, pegar o PS5 com leitor de disco. É. Mas agora fica ainda uma pergunta no ar. Mas tem um porém que ele falou aqui, olha. A mídia física vai funcionar desde que o jogo em disco seja retrocompatível com o novo console. Então quer dizer, tem que estar numa base de dados que eles vão dizer quais os jogos serão compatíveis. Eles dizem que 90% dos jogos serão compatíveis. Tá bom, é uma boa coisa. Então se o teu jogo em mídia física estiver entre esse catálogo, realmente, dentro desse catálogo, né? Realmente vai rodar no PS5. Vamos aguardar e ver como é que vai acontecer. E vamos torcer que eles tragam pelo menos a retrocompatibilidade para o PS3. Essa notícia aqui é fresquinha, é fresquinha, é fresquinha. Acabou de sair. E é o seguinte, hein? A Amazon anuncia o seu serviço de streaming de jogos, igual a Stadia. É, a concorrência está começando a ficar nervosa. E o nome do serviço se chama Luna. Não, o serviço se chama, né? O nome do serviço é Luna Mass Channel. Luna Plus Channel. É isso mesmo. O senhor hoje vai ter interação com a tecnologia da Amazon, a AWS. Que é muito legal, quem trabalha em tecnologia sabe disso. É um serviço sensacional e muito rápido. E ele vai ter interação com o Prime Game. Olha que maneiro. Isso é muito bom. E inicialmente ele vai estar disponível para PC, Mac, Fire TV, que é da Apple também, né? iPhone e iPad. Em breve, uma versão para Android já está sendo confeccionada. Você vai ter que comprar um controle... Bom, eles estão querendo usar o controle que o usuário já tem, como o do PS4, Xbox, etc. Mas eles têm um controle exclusivo, que é o Luna Controller. Ele vai custar 50 dólares. No Brasil deve custar uns 300 reais. Mas não temos nada ainda. Não tem Early Access, não tem nada por enquanto, tá? Foi só o anúncio do que eles vão brevemente lançar. Mas também não tem data de lançamento. Ainda não tem. Mas também o Luna Controller e o Luna Plus Channel vão ter conectividade com a Alexa. Maneiro, né? E você vai conseguir mudar as telas pela voz. Isso é... Por controle de voz. Isso é muito maneiro. Isso eu achei irado. Agora, mais importante, vamos aos jogos. Quais são os jogos que o Luna Plus Channel terá? Bom, já está... Já está combinado. Resident Evil 7 Control. Panzer Dragon. A Plague Tale Innocence. The Suns 2. Yooka Laylee. Não sei, não conheço. Grid. Abzu. Brothers of Tail Sun. E estão fechando uma parceria com a Ubisoft. E vão querer logo no lançamento. Assassin's Creed Valhalla. Far Cry 6. Immortals Fenyx Rising. É. Agora tem o seguinte. Essa assinatura vai custar 33 reais por mês. Talvez 40, né? Aqui diz 5 dólares, 99 centos. 6 dólares mais impostos. Deve chegar aqui uns 40 reais por mês. Mas tem um porém nisso tudo. Como não tem dado de lançamento, não temos mais informações a não ser o lançamento desse produto breve. Não sabemos se vai ser lançado mundialmente ou somente nos Estados Unidos, para variar. Não sabemos se teremos no Brasil tão cedo, assim como o Stadia tem. Bom, o Stadia não tem no Brasil, não tem no Canadá e nos Estados Unidos, mas temos que aguardar. Então, se inscreva aqui no canal e vamos aguardar por novas informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like. Deixa um comentário também aqui. E não esquece de compartilhar com os amigos. Um abraço. Valeu. A sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí Seguir a vida aqui vai melhorar